E aí galera, tudo bem com vocês? Bom gente, no vídeo de hoje eu vim trazer Na verdade eu vim mostrar pra vocês Algumas coisas que minha mãe trouxe para mim De Nova York, que ela viajou pra Nova York E ela trouxe alguns presentes pra mim Então gente, sem enrolações, vamos começar pelos doces Porque tem categorias e vamos começar pelos doces Então ela trouxe pouco doce pra mim, olha aqui E vamos começar por esses Então gente, a minha mãe ela trouxe Mini Oreos Chama Mini Oreos aqui, olha Mini Oreos Esse daqui é o saco maior e tem o saco pequeno E tem dois tipos, tem a que é coberta com chocolate E a normalzinha, que é uma Oreo só que mini Eu já abri essas duas que são a normal e a de chocolate Porque eu queria experimentar as duas Então vamos lá, eu vou mostrar primeiro a de chocolate Que, sério gente, desculpa não ter aberto com vocês É que eu tava com muita vontade de experimentar Mas ó, aqui vem bastante, olha Eu acho que não vai dar pra ver Aí aqui, nossa, eu acho que vai derreter Vou ter que colocar na geladeira Ó, é Mini Oreo Olha o tamanho da minha mão E olha o tamanho da Oreo E a coberta com chocolate dentro é um Oreo normal E também tem a normalzinha Que é uma Oreo normal, pequenininha E as duas são uma delícia Só que essa é melhor Então gente, vamos começar E essa daqui chama Trolle E eu já comi Fiquei com muita vontade Porque eu amo minhoquinha, sabe? É minhoquinha Que nem da Fini Então É minhoquinha Só que ela é azida Sério, muito gostoso E eu já comi porque eu amo aquela minhoquinha Aí outra que eu também abri Gente, eu já abri todas, tá bom? Só que eu guardei alguns pra eu gravar pra vocês Então gente Vamos começar por esse Que esse chama Buncha Crunch Que é daquele chocolate crunch Então Aí dentro Da caixinha Vem vários Minis Sei lá como chama isso É chocolatezinhos, entendeu? Ele é muito bom Cara Muito bom São esses chocolates aqui Muito bom Recomendo bastante Aí tem também O famoso Nerds Eu acho que todo mundo conhece também E esses São todos sabores juntos Olha aqui dentro Tô com medo Tá vendo que ele é colorido? Então São todos Todas as Os sabores juntos Quer ver? Olha Tá vendo? E é Cara, é muito bom Aí gente Tem esse daqui Que eu acho Opa, tá ao contrário Aí tem esse Que eu acho que todo mundo conhece também Que é o Skittles Eu acho que assim fala E ele É tipo um MM Só que em vez de ser Chocolate Ele é bala Olha Aí ele é colorido Muito cagado Veio duas vermelhas Que são as minhas preferidas E é muito bom também Senhor Jesus É muito bom Aí também tem esse daqui Que chama Gente, eu não sei falar inglês Tá bom Me chama Hard hair Hair Sei lá como fala E ele São balas Só que em fitas Assim, ó Tá vendo? São fitas de bala Aí são seis sabores Laranja Cereja Blueberry Um misterioso De melancia E de uva Eu já comi O misterioso Blueberry O de melancia E o de uva Sobrou o de cereja E o de laranja E eu não gosto muito de cereja Então eu vou deixar ele aqui E eu vou comer O de laranja Olha Ele é assim Cada Olha Aí você Morde E é uma bala normal Eu não Curti muito Mas tudo bem É bom, vai E por último Dos doces Tem O famoso Jelly Belly Que eu pedi pra ela Comprar Que eu gosto muito De Jelly Belly E vamos ver Qual que sai Que saiu muito Gente, calma aí Ah Tomara que cai Branca Nossa Do que que é De coco Hum Que delícia Gente, agora Os brinquedos A minha mãe só trouxe Um brinquedo pra mim Que é essa Slime aqui E ó Gente, sério Eu acho que ela Deu uma amolecida No avião Porque ela tá grudando Sério Você já teve uma dessa? Alguém que tá assistindo Olha Ela tá grudando Mas ela é boa Mesmo grudando Ela é uma delícia Olha Ela parece uma moeba Só que tá grudando Que triste Não sei se ela é assim Ou está grudando Mas eu gostei Agora vem as roupas Que minha mãe comprou Até que bastante Roupa pra mim Que eu tava precisando Tá bom, gente? Porque juro Tava brisando Tava brisando Aí ela comprou Esses shorts aqui Que se vocês verem Que tá suja Que eu já usei ontem Mas é esse daqui E aqui dentro Ele tem tipo um verde água E ele é moletom Sério Amei muito E é da Aero New York Aí, gente Ela comprou também Essa blusa aqui Que é da Aero Também De New York Muito bonita Muito bonita Só que ela Comprou uma repetida Mas é bom Que eu consigo usar A outra Quando a outra Estiver lavando Porque eu amei muito Essa cor também Que ela é um vermelho Um vermelho Meio salmão Na... Aí não tá aparecendo Mas não é essa cor Que vocês estão vendo Aí, gente Também tem essa blusa aqui Que é escrito Aero De New York também E ela é cinza Amei muito também Aí tem também Que é essa aqui Escrito New York City E aqui também Isso aqui é o logo E não tem marca, gente Ela achou lá E ela achou bonita E eu também achei Muito bonita E é cinza também Aí tem essa Que foi a que eu mais gostei Que é essa daqui Ela é dry fit E ela é cinza E tem uns negócios Aqui, sabe? E eu gostei muito Muito, 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 muito E ela é linda Aí também tem Essa daqui Que tá escrita Aero New York É igual aquela cinza Só que verde É um verde água, gente Pra mim é verde água isso Um azul bem claro Muito bonito também Aí também tem Essa blusa aqui Azul marinho Da Calvin Klein E ela é muito linda, cara Tô muito apaixonada por ela E ela é um tecido fino Muito bonito Vou usar muito E pra completar Tem essa coisa Que foi O presente De roupa Que eu mais gostei Que foi essa calça De moletom Da Puma Tá escrito Puma Aqui E atrás Tem o símbolo Da Puma E ela é Gente, por dentro Ela é muito gostosa Sério Tô Apaixonado por ela Aí ela comprou também Essa bolsa aqui Essa sacochila Na minha cidade Fala assim Sacochila E ela é da Puma E tem um dipper aqui E dois negócios De colocar garrafinha E ela é bem grande O espaço Gostei muito Porque eu uso muito sacochila E gente Também Ela comprou Opa Tá ao contrário Isso Eu tô Usando muito Tô cansado, gente Calma aí Que eu tive que descer Buscar que eu tava usando Que é esse chinelo Aqui da Nike Que ele é muito bonito Aqui ele é meio que um pano Sério É muito gostoso E aqui é muito confortável E gente A coisa que eu mais gostei Que eu mais tava esperando Que não foi um presente Foi eu que comprei Com o meu dinheiro Ela me ajudou Com um pouquinho Eu acho Que O imposto Eu acho que ela só me ajudou Com isso Que é Com o meu celular novo Que é o iPhone 7 Plus Prata De 128 GB E se vocês querem Na verdade Eu vou fazer já O vídeo do que tem No meu celular Eu vou mostrar ele Para vocês E eu vou mostrar Tudo detalhado Ainda não tenho Muita capinha E eu vou mostrar Ele no espelho Porque eu já tô gravando Com ele Porque eu já vendi O meu antigo celular Que é o iPhone 6 Que também tem Mostrando ele Que vai lá É bem no começo Do canal Eu mostrei ele Porque eu já tava Com ele A maior cota Então eu vou mostrar Ele para vocês Aqui gente Esse é o meu celular Tá vendo Ele é o iPhone 7 128 GB Aqui Prata Muito bonito E eu vou Mostrar ele Em outro vídeo Tá bom Então gente É isso o vídeo Espero muito que vocês Sejam gostados Já deixa o seu gostei Se inscreve no meu canal Se você não for inscrito E é isso Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo